O canal O Cubo e a Exit Art convidam-o a participar do projeto Faça um Filme. Orientado pelo cineasta Fabiano Cafur, o Faça um Filme é uma produção cinematográfica feita de forma colaborativa. Vai aprender desde a concepção do guião, produção, figurino, cronograma, equipamento, fotografia, direção, gravação, finalização, creative commons e é claro. O lançamento no canal O Cubo, na Exit Art School e no Festival O Cubo de Cinema Independente, que acontece no Rio de Janeiro, no Espaço Itaú Cinemas. E como na arte não tem idade, todos são bem-vindos e não é necessário ter experiência. Encontrará mais informações nas nossas redes sociais e no nosso canal. E então, vamos fazer um filme?